Música Histórias não contadas Episódio A queda de Balin e os anãos em Moria Balin andava pelos corredores de Moria enquanto ouvia a música que vinha dos salões. Os anãos cantavam enquanto erguiam e reconstruíam, tendo o barulho de suas ferramentas como acompanhamento. Uma bela sinfonia de regozijo e alegria enchia a casa Dunn, e a glória e esplendor voltavam aos poucos à grande casa de Durin. Balin desceu uma escada em curva, com as tochas presas às paredes, aumentando sua sombra à frente. Ao descer o último degrau, Balin encontrou Frar sentado a uma mesa, escrevendo concentrado com uma pena. Ao seu redor, os arsenais que Owen havia buscado na terceira profunda, ondulavam em tons metálicos e dourados, refletindo as chamas das tochas. Montanhas de prata e ouro abarrotavam o salão, muitas vezes chegando perto da altura do teto, e entre eles, aqui e ali, cintilava um mítrio, tirado dos veios recentemente descobertos. Não era à toa que o mítrio também era conhecido como Prata Vera. Mesmo em seu estado bruto, era muito belo de se contemplar, pensou Balin. Frar notou a presença de Balin e se levantou fazendo uma reverência. Balin apenas se sentiu com a mão para que Frar voltasse a sentar e sorriu. Mesmo sendo o senhor de Moria há algum tempo, Balin ainda não havia se acostumado com essas formalidades. Balin era um líder gentil e se importava com cada anão em Moria. Todos o admiravam e amavam. Digno de levar o nome de Durin adiante! — Diziam. — Não há necessidade de se levantar, meu caro Frar! — disse Balin, parando do outro lado da mesa. — Apenas vim ver como estão as coisas. Admirar um pouco do nosso árduo trabalho. Olhou ao redor com um sorriso no rosto. — Estava anotando agora, meu senhor. — Hoje é 10 de novembro de 2.994. Cinco anos desde a nossa chegada. E já temos um estoque para armarmos um exército de anãos. Mesmo com o que o senhor deseja mandar para Erebor, ainda sobrará mais do que o suficiente. Uma pena que nossas forças não sejam tão rápidas. — Creio que quando Erebor souber que encontramos Mithril, muitos anãos virão e se juntarão a nós. Quem sabe até nosso rei deixe seus temores antigos de lado e nos conceda uma visita. — Por falar nisso, disse Frar, o corvo já voltou de Erebor? Pelos meus cálculos, ele já deveria ter retornado. — Faz muito tempo que não mandamos mais um corvo para lá, respondeu Balin. — Pode ter se perdido ou ter sido pego por algum animal. As terras selváticas são repletas de perigos, ainda mais para um pequeno pássaro indefeso. — Não se preocupe. Se ele não regressar até amanhã, mandaremos outro. — Bem, se não há nada de que precise, meu caro Frar, irei subir. Não hesite em me chamar se precisar de algo. — Sim, meu senhor, disse Frar, fazendo mais uma reverência. Balin apenas sorriu, virando-se e retornando à escada. — Frar voltou aos seus pergaminhos, enquanto os passos de Balin se distanciavam até sumirem. Balin voltou pelos corredores em direção ao Portão Leste, ouvindo com alegria o trabalho e a cantoria. Quando chegou ao salão de entrada, viu Nali e Lone montando guarda com uma espada na bainha e um arco nas costas. Os dois se endireitaram ao vê-lo. E Lone falou. — Não creio ser um bom dia para um passeio, meu senhor. O dia está frio e cinzento. Às vezes cai uma garoa e o vento ruiva entre as rochas. Está assim desde que amanheceu. Balin olhou para fora, pelo grande portão, e teve a comprovação das palavras de Lone. — Vou apenas um pouco até o lago, Lone. Se começar a garoar, voltarei. — Quer que um de nós o acompanhe, meu senhor? Disse Nali, solícito. — Não será necessário, Nali, mas obrigado de igual modo. Balin desceu à escada antes que Lone ou Nali insistissem. Gostava de caminhar sozinho ao ar livre. E mesmo num dia nublado, o lago do riacho escuro era muito convidativo para um passeio. Sua beleza não conhecia estações. E Balin se sentia próximo a todos os seus ancestrais quando estava ali. Lone olhava Balin do grande portão. Já se acostumara a vê-lo passeando sozinho pelo vale. Desde que se tornara o senhor de Moria, Balin era visto com frequência andando só, tanto fora quanto dentro de Moria. — Devem ser as preocupações e responsabilidades que vêm com a liderança — pensou Lone. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando viu Balin cair diante do lago. Demoraram alguns segundos para Lone perceber o motivo, mas quando percebeu, imediatamente gritou. — Orques! — E saiu correndo, seguido por Nali, os dois com um arco e flecha em mãos. Quando eles chegaram, a grama já estava manchada de vermelho com o sangue de Balin, que estava caído de bruços com uma flecha nas costas. Lone olhava ao redor enquanto Nali e a Balin desacordados. Mais uma flecha foi atirada, quase acertando Nali na cabeça, não fosse seu elmo. Lone conseguiu ver a direção de onde veio a flecha e para lá correu a passos largos, enquanto outros anãos já vinham ajudar Nali. Lone subiu as escadas do passo do chifre, saltando vários degraus, sempre com um arco a postos. Viu um vulto subindo entre as pedras, mas Lone estava sem mira para atirar. Continuou saltando os degraus. Conseguiu ver o orque quando este saltava para uma pedra mais acima. Lone não esperou ter mira e atirou já deixando outra flecha em posição. Desviou num reflexo rápido quando o orque desceu rolando as escadas com uma flecha na cabeça. Olhou para baixo e viu o orque deitado nas rochas, numa posição que indicava uma boa parte de ossos quebrados. Ele o havia acertado. Ori vinha em sua direção com a espada em público. Os outros já estavam na escadaria do grande portão carregando Balin. Lone indicou com a mão para que Ori voltasse e gritou Orques da planície! Volte ao portão! E começou a descer correndo as escadas. De lá de cima, Lone conseguira ver o que parecia ser um grande agrupamento de orques, vindos do leste. Subindo veio de prata, como uma gigantesca cobra de ferro e espinhos. Ori corria à sua frente e os primeiros orques já podiam ser vistos chegando ao vale. Subiram as escadas do portão aos pulos, entre flechas que zuniam perto dos ouvidos. Mal eles entraram, o portão e as janelas altas foram fechados. Lone só parou de correr depois de subir as escadas e chegar na pequena abertura de observação. Os orques agora já subiam à escadaria do portão e enchiam o vale como um formigueiro. Malditos! Sussurrou Lone. Devem ter descido as montanhas aproveitando a falta do sol. Um aglomerado de anãos estava num canto do salão onde Frar e outros anãos cuidavam de Balin. Enquanto mais anãos chegavam, vestidos e armados para a batalha, ouvindo as batidas das massas órficas no portão do lado de fora. — O portão vai aguentar! — gritou um anão que chegava do corredor. — Pode ter certeza! — respondeu outro. — Foi reforçado com três camadas a mais de ferro. Nenhum dos gigantes de pedra conseguiria derrubá-lo. — Anãos! Todos pararam ao ouvir a voz enérgica de Oin, em meio às batidas e gritos no portão lá fora. Ele andou devagar, até o centro do salão, como se carregasse o mundo inteiro em suas costas. Respirou fundo. Arranhou a garganta e falou o mais claro que sua voz embargada pelas lágrimas lhe permitiu. — O senhor de Múria caiu. Balin está morto. — O senhor de Múria caiu. Oin olhava fixo para o túmulo, que era banhado pela luz da abertura na câmara de Mazarbo. Fora feito às pressas, mas o povo de Mahal não enterraria o senhor de Moria de qualquer maneira. Retiraram a grande cadeira de pedra e no lugar colocaram um túmulo de pedra lisa e o lacraram de tal maneira que nenhum ser maligno pudesse profanar o corpo de Balin. Os orques iam e vinham ao portão. Durante o dia montavam guarda e forçavam o portão, ocasionalmente, pois precisavam se proteger do tímido sol que começava a despontar. Usavam tendas e lonas e as poucas sombras disponíveis no vale para isso. Mas à noite, voltavam com força redobrada ao portão e os barulhos só cessavam ao raiar do dia. Lone, Ori e os outros arqueiros matavam vários orques, atirando das pequenas aberturas ao lado das janelas. Mas pareciam chegar mais a cada dia e o número de orques só aumentava em vez de diminuir. Oin ouviu um soluçar de choro contido e só então percebeu que Ori estava parado, encostado ao arco da porta. Alguma novidade no portão? Perguntou Oin sem emoção. Não. Respondeu Ori, enxugando as lágrimas na manga da túnica. Mas Nali disse que o portão não vai aguentar muito mais tempo. Ori respirou fundo antes de continuar. Estão chamando todos para lá, para decidirmos a estratégia de defesa quando o portão cair. Oin colocou a mão sobre o túmulo, como se estivesse se despedindo. Então se virou para a parede, puxou um baú e subiu nele. Retirou o machado de Durin que estava preso à parede. A lâmina refletia uma tênue luz prata em meio à penumbra. Oin desceu, apertou com força o machado, olhou com firmeza para Ori, que o fitava de olhos arregalados, e disse Vamos acabar com estes orques! Saiu da sala com passos firmes, sendo seguido por Ori. Lá, no salão de entrada, em meio ao silêncio da trégua diurna dos orques, os anãos fizeram seus planos de resistência. Moria não iria cair enquanto um anão ainda estivesse lá para defendê-la. Pelos cálculos dos ferreiros, essa noite, ou no mais tardar na próxima, os orques derrubariam o portão. Os anãos já haviam feito várias armadilhas no corredor que dava acesso ao segundo salão, e naquela manhã planejaram sua defesa para o restante das minas. Até a tardinha, a porta em arco à direita, no segundo salão, estava trancada e obstruída com imensas pedras. Os orques levariam muito tempo para retirarem as pedras e derrubarem a porta se tomassem a ponte. Uma outra ponte, de madeira e corda, sobre a fenda, feita provisoriamente pelos anãos nos últimos anos, era a única rota de escape do segundo salão, agora. Ergueram barricadas logo depois da ponte de pedra, e atrás delas, eles se posicionaram. Vestidos em suas cotas de malha, usando todo o armamento em mítel que já havia sido feito, o qual não era muito, lamentaram-se eles. Oin era o mais revestido com a prata vera, pois a sua função seria a mais perigosa e direta. Todo o arsenal do depósito também revestia e armava os anãos, enfileirados atrás das barricadas de pedra. Armaduras, machados, lanças, espadas, arcos e flechas. O povo de Durin iria resistir. Já sabiam que anoitecera, pois o ataque ao portão havia reiniciado. E pelo barulho, eles haviam conseguido algo grande e forte para usar contra o aço revestido. Dessa vez, o portão não aguentaria. Ori segurou mais firme o arco. Lone estava ao seu lado, os dois de olhos fixos no arco de abertura, do outro lado da ponte. Ouviu-se um grande... E o som dos orques agora enchia de ecos as paredes. Eles estavam chegando. Muitas armadilhas foram bem-sucedidas. Os gritos estrangulados de vários orques confirmavam isso. Mas ainda assim, quando os orques que haviam escapado das armadilhas surgiram no arco do corredor, eles eram como uma enxurrada, curiosa e descontrolada. Flechas uniam do outro lado, e os orques caíam aos montes no precipício. Os que conseguiam chegar à ponte, tinham que passar por Oynh, parados sobre ela, com o machado de Durin nas mãos. As flechas que os orques conseguiam lançar contra ele, batiam e caíam na escuridão do foço. E os que ousavam tentar enfrentá-lo, tinham o mesmo destino que as flechas. O machado dançava em suas mãos, e sua fúria era visível. Balin seria vingado. Baruch-Casar! Casar da Imenu! Gritava Oynh enquanto derrubava um orque atrás do outro. Os anãos lhe faziam coro, erguendo sua linha de escudos, enquanto os arqueiros lançavam suas flechas como ondas no mar. Uma onda vindo logo depois da outra. Os orques caíam como moscas, mas seu número não diminuía. Mais e mais atravessavam o arco do corredor. Então, ouviram um som grave e horrendo. E um troll, com uma enorme massa na mão, passou pelo arco e começou a subir na ponte. Flechas o acertavam, algumas ficavam penduradas em sua pele enrugada e macilenta, mas nenhuma delas o parou. Lançou a massa contra Oynh com toda a sua força. Ele deu um salto para trás, evitando assim ser esmagado. Mas o troll ganhava terreno. Mais um golpe e mais um passo atrás de Oynh. Logo, eles atingiriam o lado oeste da ponte. Oynh gritou a plenos pulmões. Casar! E correu, antes que o troll conseguisse descer mais um golpe. Pois, apesar de forte, ele era lento. O machado de Durin zuniu e atingiu o troll em cheio, acima do joelho, fazendo-o invar de dor. E perderam o equilíbrio, caindo logo em seguida no abismo. Oynh olhou o troll sumir na escuridão. Depois virou-se para os orques, se colocando na mesma posição de desafio. Nenhum ser maligno passaria por ali. Os anãos gritavam eufóricos e continuavam sua resistência com mais fervor, inspirados pela bravura de Oynh. Mas os orques tinham uma vantagem. Seu número. Horas e horas já haviam-se passado e mais orques chegavam. Oynh já mostrava sinais de cansaço. Logo perderiam a ponte. Ouviram a voz de comando de Lone. Anãos! Recuar! A linha de escudos foi erguida e vários anãos passavam agora pela ponte de madeira que seguiam correndo entre as altas colunas negras para a entrada oeste. Enquanto os arqueiros seguravam os orques na ponte. O que foi bem a tempo, pois Oynh gemeu de dor, quase fazendo o machado cair ao sentir uma câimbra pelo excesso de esforço. Oynh acertou o orque que já levantava a cemitarra contra Oynh. Dois outros anãos buscaram Oynh, enquanto os arqueiros cobriam a sua retaguarda. Oynh gemia e tremia, seu corpo não aguentando mais a pressão a qual Oynh o havia submetido. Suas mãos deixaram cair o machado no caminho. Ele gritava, mas os dois anãos já atravessavam a ponte de madeira com ele. Um dos arqueiros trará o machado, Oynh! Precisamos tirar você daqui! Aguente mais um pouco! Disse um dos anãos que o carregava. Os últimos a se retirarem foram os arqueiros. Lone conseguira pegar o machado de Durin e vinha logo atrás de Oynh. Os orques já chegavam ao salão. Ori já tinha passado a ponte e corria ao extenso salão, quando ouviu um grito de Nali. Se virou a tempo de ver Nali caído, sendo golpeado por vários orques. Ori gritou e começou a voltar, lançando suas últimas flechas. Lone já estava perto do lado oeste da ponte e gritou. Não, Ori! Volte! É tarde demais! Sua voz morreu na garganta, quando ele caiu de joelhos. Ori pôde ver a ponta de uma grande lança atravessando Lone, saindo na altura da barriga. Um grande troll tinha passado a ponte e a havia arremessado. Lone fez um movimento com a mão para que Ori parasse. E Ori obedeceu, em choque. Conseguiu ver o movimento dos lábios de Lone, formando seu terno sorriso habitual. Então Lone, num último esforço, ergueu o machado e gritou. Oh, Cazadon! E num só golpe, destruiu a ponte, caindo ele, o machado e todos os orques que já estavam sobre ela. Ori virou-se e correu para o arco oeste, impelido pelas últimas palavras de Lone. As flechas ainda zuniam, longe demais para atingi-lo, e as lágrimas insistentes embaçavam a visão. Seus amigos se foram. Os orques haviam tomado o segundo salão. Os anãos sobreviventes estavam todos agora no vigésimo primeiro salão. Os portões eram vigiados, pois mesmo sabendo que os orques só chegariam se passassem a fenda ou a porta do segundo salão, eles mantinham-se atentos. Owen já estava recuperado, com o rosto cansado, mas implacável, e juntou os anãos na área central do salão. Temos alguns dias. É o que os orques vão levar de tempo para transporem as portas, ou fazerem uma ponte decente por onde possam passar. Eu e mais alguns anãos voluntários iremos até o portão de Azevin. Se ele não tiver sido tomado pelos orques também, poderemos tentar escapar por ali. Quero os anãos mais rápidos comigo. Se for seguro, alguém voltará para informar e conduzir os outros. Não podemos arriscar irmos todos. Os orques podem ter tomado o lado oeste também. Já conheço bem o caminho. E consigo chegar em dois dias. Os orques levarão pelo menos seis para conseguirem passar do segundo salão. Isso quer dizer que teremos que abandonar Múria. Tudo o que lutamos. Tudo o que reconstruímos. — Diz-se um dos anãos inconformado. Oin respirou fundo e disse com resignação. — É a única chance que temos. Os orques são muito mais numerosos do que nós. Devem ter se preparado todos esses anos. Respirou mais uma vez, como que tomando mais coragem. — Um dia voltaremos. — Tão fortes que nem o maior exército de orques possa nos resistir. Mas agora precisamos sobreviver. Quem irá comigo? — Eu! — Eu! — Disse Ori em meio a vários outros voluntários. — Sento muito, Ori, mas você terá que ficar. — Disse Oin, trazendo-o para mais perto de si. Frar tombou com Nali e Lone no segundo salão. — Preciso que faça outra coisa para mim. — Oin olhou com alegria a longa escadaria que seguia para o salão de entrada do portão de Azevinho. Era o final do segundo dia de jornada. Eles estavam cansados, mas haviam conseguido chegar e sem encontrar nenhum orque pelo caminho. O que indicava que provavelmente o lado oeste das minas ainda não havia sido tomado. A esperança renascia no coração de Oin e dos anãos que o seguiam, descendo rapidamente as escadas. — Agora precisamos ser cautelosos — disse Oin. — Eles podem não ter entrado ainda, mas nada impede que eles estejam nos esperando do lado de fora. Quero todos na formação defensiva. Eu saio primeiro. — Lentamente, eles empurraram o portão. — Nenhum orque os esperava do lado de fora, mas seu espanto era visível. Um enorme lago cobria todo o vale, chegando até a beirada do portão. Não havia mais caminho, nem rio, nem arbustos, apenas troncos secos de árvores mortas pela água. — Mas o que significa isso? — disse Oin, confuso. As pequenas ondas que o lago produzia quase alcançavam os seus pés. Tão perto ele estava da borda do paredão. — Alguma coisa se mexeu na água — disse um dos anãos, apontando para o meio do lago. — Ali! Eu vi também — disse outro, apontando na mesma direção. — Isso não parece nada bom — disse Oin. — Para dentro! Voltem! — gritou. Mas um tentáculo esverdeado lhe agarrou pelos pés, fazendo com que caísse. Os outros anãos soltaram suas armas e lhe pegaram pelos braços, tentando puxá-lo. Mas o tentáculo era mais forte e levou Oin para dentro do lago, sumindo nas profundezas. Os anãos gritaram desesperados, mas não tiveram outra escolha. Fecharam o portão o mais rápido que conseguiram. — Faz quantos dias que eles partiram para o portão? — perguntou um anão para Ori, que escrevia sentado num canto do vigésimo primeiro salão. — Hoje é o quinto dia — respondeu Ori, erguendo os olhos do livro. — Pela luz na câmara, já passamos do meio da tarde. Ele embebeu a pena no dia inteiro e voltou a escrever. O anão continuava o olhando. — O que você escreve tanto nesse livro? — perguntou o anão. — Todos os últimos acontecimentos. Oin pediu que o fizesse. Respondeu Ori, sem tirar os olhos do livro. — Por quê? — perguntou o anão. — Porque esse será o único relato que poderíamos deixar para que os outros saibam o que aconteceu conosco, caso... — Caso... — As palavras de Ori morreram na garganta. — Caso... — O anão insistiu. Ori levantou os olhos do livro e encarou o anão. — Caso não consigamos sair. O anão se calou e baixou a cabeça. Ouviram passos correndo. — Vinham do lado oeste. O anão que olhava o chão levantou a cabeça num olhar esperançoso e disse... — São eles! Eles voltaram! Cinco anãos entraram esbaforidos no salão. Todos correram para eles e os cercaram. Alguns já lhe trouxeram água e os fizeram sentar. Ori venceu a barreira de anãos e perguntou antes dos outros... — Vocês conseguiram? Podemos escapar por lá? — Por que só a mãe ficou lá no portão? O anão que mais estava em condições de falar respondeu... — O vale se transformou num lago e chega até a muralha oeste. — E tem alguma coisa nele. — Não é orc, nem troll. Tem tentáculos e é como... — Como se vigiasse a água e o portão. — É isso. Um vigia. Um vigia na água. Ori foi pego por ele. — Tentamos puxá-lo, mas o vigia... — Ele o levou para o fundo do lago. — Não podemos sair por aquele lado. — Os anãos murmuravam desalentados e lamentavam-se pela perda de Ori. — Ouviram um estrondo. — O eco reverberou nas paredes e o chão tremeu levemente. — Eles passaram pela porta. — Disse Ori. — Para a câmara. — Gritou Ori e todos os anãos pegavam o que podiam e corriam para o arco norte. — O som oco dos gritos dos orques já podia ser ouvido vindo pelos corredores. — Fecharam as duas portas da câmara, assim que o último anão passou pela maior. — Eles estavam cercados. — Não podiam sair. — Ouviram os orques chegando ao vigésimo primeiro salão. — E com horror e fúria, os ouviram destruindo e saqueando tudo que lá estavam. — Malditos! — Disse um dos anãos com os ouvidos encostados à porta maior. — Ori escrevia freneticamente em seu livro. — Logo estariam tentando arrombar as portas. — Mas para a surpresa de todos, depois de um tempo, ouviram apenas o silêncio. — E o silêncio persistiu por horas. — Não é possível que tenham ido embora. — É uma armadilha. — Querem que a gente saia. — Disse um anão. — Eles sabem que mais cedo ou mais tarde teremos que sair. — Respondeu outro. — A comida e a água não durarão para sempre. — Eles não têm pressa. — Vão nos pegar mais cedo ou mais tarde. — Eu escolho como morrer. — Disse um terceiro anão que estava mais ao fundo. — Nenhum orque decidirá isso por mim. — E eu escolho morrer lutando, como meus irmãos. — O que fizerem com meu corpo depois disso, pouco me importa. — Mas meu espírito chegará com honra ao nosso pai Mahal. — Isso eu garanto. — Eu escolho morrer lutando. — Disse Ori se levantando e erguendo seu machado. — Eu escolho morrer lutando. — Disseram mais dois anãos. — Por fim, todos os anãos da câmara disseram em uníssono. — Nós escolhemos morrer lutando. — Ori ainda escrevia muito rápido no livro de registros. — Não podia deixar nada de fora. — A pouca luz que as lamparinas já enfraquecidas de óleo emanavam dificultavam sua tarefa. — Mas ele não deixaria nada de fora. — Precisava se lembrar de cada detalhe. — Esse seria seu único testemunho. — Sem ele, o povo de Erebor nunca saberia o que ia acontecer a eles. — Sim, outros viriam, como Oin disse, mais fortes, e derrotariam e expulsariam os orques de uma vez dos palácios de Durin. — Ele não veria esses dias, mas escrevia, crendo que um dia eles chegariam. — Moria pertence ao povo de Durin e assim será. — Quando Ori ergueu os olhos, viu o túmulo de Balin inundado de luz. — Estava amanhecendo. — Sem, eles descansariam junto com Balin, Oin, Lone, Frar, Nali e todos os anãos que tombaram em Moria. — Só precisavam manter a coragem até o fim. — Ouviram tambores nas profundezas. O silêncio finalmente havia acabado. — No começo, eram tímidos, mas sua intensidade aumentava gradativamente. — Não demorou muito para ouvirem os orques nos corredores. — Ori escreveu a última frase no livro. — Eles estão chegando. — Fechou o livro e o escondeu bem no fundo, embaixo de uma das caixas de madeira entre duas pedras, esperando que ele fosse suficientemente banal para os orques e eles o deixassem se porventura o encontrassem. A maioria dos orques não sabia ler. — Ori pegou seu machado e se posicionou na frente do túmulo de Balin, a luz o fazendo parecer quase celestial. Um grande estrondo e os portões cederam. Gritos, lutas e depois mais nada. Mória se tornou novamente sombria, desolada. O chão se encheu de pó e nada além de ossos sobrara dos anãos que um dia lá habitaram. Por cerca de trinta anos, sua sina ficou desconhecida dos homens, elfos e de seu amado povo. — Até que o destino trouxe aqueles que veriam a desventura de Balin e a levariam ao conhecimento de seu povo. — Ah, pelo que vejo, escolhi o caminho certo — disse Gandalf. — Pelo menos estamos chegando às partes habitáveis e creio que já não estamos longe do lado leste. Mas estamos muito alto. Bem mais que portão do riacho escuro. A não ser que me engane. Pela sensação do ar, devemos estar em um salão único. Agora vou arriscar um pouco de luz. Agora vou arriscar um pouco de luz. Pela sensação. Mãe. Mãe. Amém. Amém.